Após vários bancos informar a redução de limite em seus cartões de crédito, infelizmente dessa vez chegou o Mercado Pago informando alguns clientes com a redução de limite no cartão de crédito, tá galera? Então fique atento nesse vídeo se você tem conta no Mercado Pago e Cartão de Crédito, hein? Que vou te mostrar qual é o e-mail que o Mercado Pago está enviando para os clientes que estão recebendo a redução de limite no cartão de crédito. Então se esse assunto já te interessou, galera, já deixa aí abaixo seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Lembrando que para isso você não paga nada e em menos de 5 segundos você já deixa o like e se inscreve no canal, tá? E aproveitando aqui o espaço, eu quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com uma ótima taxa de aprovação nessa reta de final de ano, ok? Vou deixar também disponível o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita e lá você troca ideia com os demais participantes a respeito de empréstimos, cheque especial, cartão de crédito, contas digitais e muito mais, tá galera? Lá também você fica informado a respeito de quais bancos estão reduzindo o limite ou aumentando, né? Ou o limite dos clientes, tá bom? Então após esse vídeo, vá aqui na descrição e participe do nosso grupo de forma totalmente gratuita, tá bom? Bom galera, e nessa reta de final de ano, a gente sabe que a notícia é muito legal, né? Muitos bancos e fintechs estão reduzindo o limite de vários clientes aí de cheque especial, cartão de crédito, empréstimos e muito mais Então a gente sabe que está bem alto o nível de inadimplência no Brasil, né? Muitas pessoas estão adquirindo cartões de crédito, empréstimos, financiamentos e não estão conseguindo arcar com as parcelas e por isso os bancos estão tomando essa iniciativa de reduzir o limite de vários clientes, tá? E vou te mostrar agora qual é o e-mail que o Mercado Pago está enviando para os clientes que irão receber a redução de limite nesse cartão, tá? Então já fique atento aí nesse vídeo Deixe aí seu like, tá galera? Para ajudar a fortalecer o canal e aí entender que de fato esse vídeo foi útil para você Compartilhe também com aquele amigo que tem conta no Mercado Pago e cartão de crédito e que ainda não sabe dessa informação da redução do limite Bom galera, como vocês podem ver está aí na tela o primeiro print que fala o seguinte Ajustamos o limite do seu cartão de crédito Olá Edna, o contexto macroeconômico nos exige fazer alguns ajustes para proteger sua vida financeira E o próximo print fala o seguinte Queremos te contar sobre algumas mudanças que fizemos Infelizmente o contexto mundial está incerto e devido a este momento nossa prioridade é proteger sua saúde financeira para que juntos possamos atravessar este momento tão complexo Assim como outros bancos e contas digitais estamos fazendo mudanças nos limites de compras dos usuários Nesse caso mudamos o limite de compras do seu cartão de crédito Mercado Pago para R$ 200 Entendemos que essa é uma notícia inesperada mas acreditamos que a longo prazo é o melhor já que este ajuste é a maneira mais segura de honrar nossos compromissos em te ajudar Tá aí galera, essa é a mensagem que o Mercado Pago está enviando para alguns clientes referente à redução de limite no cartão de crédito Inclusive quero agradecer aqui a Edna, minha amiga participante do grupo aqui do canal e tem contribuído bastante aí com algumas informações aqui no canal Obrigado Edna pelo teu print com certeza vai ser muito útil aí para os demais inscritos aqui do nosso canal e também para quem está aqui pela primeira vez Bom pessoal, como vocês puderam perceber aí no e-mail enviado pelo Mercado Pago informando que essa redução de limite é para proteger o cliente para evitar que no futuro ele não venha se endividar de tal forma e não venha ficar negativado E a gente trocando aqui uma ideia né galera lá no grupo né, falando com a Edna ela falou o seguinte o limite dela era 600 reais e aí passou a ser 200 reais e também ela sempre paga em dias faturas né às vezes até antecipado galera nunca atrasou né nunca teve nenhum problema aí com o Mercado Pago porém por esses dias chegou essa notificação para ela informando a respeito da redução de limite tá e na realidade é o que tem acontecido com vários clientes né pessoal de outras instituições bancárias que costumam pagar suas faturas em dias né às vezes até de forma antecipada porém de repente são surpreendidos com essa redução de limite no cartão de crédito tá e agora antes de finalizar esse vídeo quero saber se você também teve redução de limite no seu cartão de crédito Mercado Pago quanto era seu limite anterior e agora foi reduzido para quanto lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade tá bom qualquer dúvida que você tiver deixa aqui nos comentários e assim que possível irei responder cada um de vocês e não se esqueça de participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita te vejo lá vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma